Salve família, tamo junto, tamo misturado! Vocês pediram, professor, traz a ração da Ana Maria Braga e eu trouxe a famosa ração Magno Chips e eu vou te falar tudo sobre essa ração, ela é uma ração prêmio que tem um bom valor, mas será que ela é boa? Será que ela vale a pena? Será que ela realmente tem um bom custo benefício? Eu daria ela pros meus cães? Eu dei ela pro meu cachorro? E você que está aí, já usou a Magno Chips? Como foi o resultado? Comenta aqui pra gente, compartilha esse vídeo, vai ajudar muita gente a descobrir se a Magno Chips é uma boa opção ou não, deixa aquele like pra gente sempre trazer novos vídeos pra poder te ajudar, te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Tá procurando rações boas e baratas? Então olha o nosso top aqui, só com as melhores rações boas e baratas do mercado brasileiro. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito! Então bora pro vídeo de hoje! Vamos começar pelo valor. Família, 15 quilos da Magno Chips está R$121,90, o que faz o quilo sair R$8,13. É um bom valor, muito competitivo. Ela é uma ração premium, lembrando você. Quando a gente olha os níveis, a gente vai ter 21% de proteína, ok, tá bom pra uma ração premium. 8% de estratetério, eu já achei um pouco baixo. E a energia metabolizável não consta na embalagem, pelo menos eu não encontrei. Geralmente as rações do grupo Admax, quem fabrica Magnus, quem fabrica Origem, quem fabrica Fórmula Natural, eles não colocam a energia metabolizável. Porque não é obrigatório por lei. Mas a gente percebe que outras e a maioria das grandes empresas colocam. Porque essa é uma informação importante pro consumidor. E quando o consumidor sabe a energia metabolizável, ele faz uma compra mais transparente. Acho que nesse ponto a Admax poderia melhorar, dando essa informação pro consumidor. Pronto, falei! E geralmente quando a empresa não coloca energia metabolizável, pela minha experiência, ela tem uma energia metabolizável baixa. Tu dá pro cachorro a ração e ele começa a emagrecer. Não sei se é o caso da Magno Chips, mas pela minha experiência, quando a empresa não coloca, é porque a energia metabolizável é lá embaixo. E a composição, professor? A composição da garção Magno Chips não gostei. Ela tem como primeiro ingrediente milho integral moído. E depois ela vai ter farinha de carne e ossos, o que é meia boca. Ou seja, juntou ruim com meia boca? A composição não me agradou. E lembra o que o professor sempre fala pra você? Se você vai comprar uma garção premium, priorize rações premium que tenham como ingrediente de proteína animal, farinha de vísceras de aves, farinha de vísceras de frango. Por quê? Porque esse é um ingrediente bom, até superprêmio tem. Então um indicativo pra te reconhecer uma garção boa premium, é ela ter também farinha de vísceras de aves. A garção Magno Chips vai ter farinha de carne e ossos, de proteína animal e para por aí. Eu fiz um videozinho pra te conhecer a garção Magno Chips. Olha! Legenda por Sônia Ruberti Ela veio numa embalagem de plástico que eu achei um pouco fina, família. Acho que poderia melhorar um pouco nesse ponto. Ela é muito suscetível de ser furada na minha concepção, na minha opinião. Mas professora, ela tem muitos plus? Ela vai ter ômega 3, ômega 6, biotina zinco. Esses ingredientes são excelentes para a saúde da pele do cachorro e para a pelagem ficar bonita, macia, sedosa, brilhante. Ela também tem extrato de uca, que é excelente para diminuir o volume e o odor das fezes. E também tem prebiótico, que vai ajudar na saúde intestinal, para o cachorro absorver melhor os nutrientes. E para por aí, para uma ração prêmio, a gente pode dizer que ela tem bons plus. Agora eu vou abrir o saco da ração para a gente conhecer melhor a Magno Chips. Olha! Família, a ração Magno Chips. Ela é recheada de corantes artificiais. Ela vai ter vermelho ponçol, amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo. Será que é por isso que ela é chamada Magno Chips? Por causa desse formato de grão? E ela também vai ter o perigoso, na minha opinião, dióxido de titânio. Família, eu jamais daria para o meu cão a ração Magno Chips. Porque ela tem corantes artificiais, ainda tem o famoso dióxido de titânio. E eu acredito, assim como inúmeros especialistas em nutrição animal, que o corante artificial e o dióxido de titânio não fazem bem para o cachorro. Duvida de mim? Não precisa acreditar em mim. Pesquisa no Google, ração corante cachorro. Ali tu vai ver inúmeros especialistas em nutrição animal, em nutrição canina, falando dos malefícios que o corante artificial, que o dióxido de titânio, pode causar ao teu cão e também aos gatos. Por isso que a ração Magno Chips entra na nossa lista de ração não recomendada pelo canal. E para ser sincero com você, na minha opinião hoje, você encontra prêmios que tem uma composição melhor que a Magno Chips, que não tem corante, com um valor igual ou até mais barato que a Magno Chips, como tu pode ver aqui na nossa playlist. Hoje a maioria das grandes empresas estão retirando o corante artificial, estão retirando o dióxido de titânio das suas rações. E eu espero que a Admax, sendo essa grande empresa, que faz grandes rações como a Fórmula Natural, que a gente já usou e gostou muito, também retire das rações que as pessoas mais humildes compram, há o dióxido de titânio e os corantes artificiais, como é o caso da ração Magno Chips. Lu, daria para o teu cão uma ração que tem corante artificial, que tem dióxido de titânio? Comenta aqui, tu já deu essa ração para o teu cachorro? Comenta como foi a tua experiência com ela. Não esquece de dizer para mim a próxima ração que tu quer ver aqui no canal. Eu estou anotando e trazendo as mais pedidas. Já compartilha esse vídeo, porque ele vai ajudar muita gente que tem pet. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.